Dessa vez com o canivete A bainha é de couro, mas a bainha não é original Tanto é que tá escrito cima aqui, tá? O canivete particular que tava nessa bainha, infelizmente eu perdi Mas por sorte a bainha tava no cinto, então salvou-se, tá? De imediato o que eu posso falar? Essa aqui é uma Kershaw, modelo 3180W Olhem só que canivete bonito Eu fiz esse lanyardzinho nele, mas tá bonito, tá? Só um enfeite mesmo O que que ele contempla, tá? Ele tem de lâmina cerca de 92mm E uma espessura de 3mm Na parte mais espessa que aqui atrás, tá? É todo de madeira, com rebites aqui, todo rebitado, tá? Ele é feito com aço inox E o aço 9CR13MOV Que seria, a grosso modo, um aço 440C chinês, tá? Essa aqui, ela é fabricada na China Porém, ela é da marca Kershaw A Kershaw, assim como todas as outras, também está mandando fabricar na China, tá? O que não é nenhuma novidade Assim, não quer dizer que a China aqui é ruim, tá? Reparem O alinhamento dela da lâmina, ó É muito bom Ela é muito macia, tá? A trava dela é super perfeita Os buraquinhos aqui, o acabamento é muito bonito, beleza? O cabo dela, ele é feito de madeira de rosa Então, assim, está invernizadinha, tudo é muito bonita, tá? Vamos abrir ela para vocês verem, ó O que a gente tem? A gente tem uma lâmina com perfil full flat, praticamente Com secundário e bevel flat aqui, tá? Então, desbase full flat com secundário e flat Tá aqui o modelinho dela 3180W E o fabricante Kershaw, tá? Essa lâmina, ela... Opa! Ela é bem leve, tá? Ela não tem folga nenhuma Nenhuma mesmo A trava dela é perfeita Funciona muito bem Ela é muito firme E ela tem um tamanho ideal Ela tem um toque muito clássico, tá? Um ponto negativo dessa lâmina aqui É o preço, tá? O preço dela é muito alto Para o tipo de canivete que é Uma lâmina dessa Custa cerca de 40 dólares E com 40 dólares Você compra uma faca fixa de D2, tá? Um negócio bem agressivo, tá? Mas eu acredito que seja pelo fato De ter um visual mais clássico Eu tenho uma outra lâmina Que seria uma Opnel número 8 Que ela também tem esse desbaixo aqui Que é um full flat, né? E, cara, é um fio que Fatia muito Então, esse tipo de lâmina Ele é muito famoso Pela parte de preparação de alimento Frutas Trabalho com madeira Essas coisas assim Porque é um perfil Que fatia muito bem Porém, ele é um perfil Mais fraco, tá? Em relação a uma lâmina Que está feita com desbaixo Convex Vamos dizer assim Que esse full flat aqui Ele é bem Fraco, tá? Mas, pra isso que a gente tem Várias lâminas Cada uma com a sua função Certo? Então, tá aqui, ó A lâmina Kershaw Modelo 3180 Feita de 9 CR18 Moves Com aproximadamente 22 centímetros Totais Sendo que só a lâmina Ela tem 9 centímetros É uma lâmina Extremamente bem feita Ó Bem alinhada Não tem folga Nenhuma A trava dela É muito forte A lâmina É super macia, tá? É uma lâmina Bem legal Se você coleciona É muito interessante Você ter na sua coleção E se você Quer uma lâmina Clássica E forte Também é legal você ter Eu já usei ela Pra trabalhos leves E o frio Aguentou muito bem Tanto é que eu Nem precisei retocar ele, tá? Não sei se conseguem ver Mas não tem nenhum dentinho Não tem nada É um giletinho, tá? Então eu diria Que essa lâmina aqui Ela bate de frente Com a minha opinião Número 8 que eu tenho Que também é de inox, né? A diferença é que Essa aqui ela é muito linda A opinião Não chega nem aos pés Dessa daqui Aí depois que eu coloquei Ela nessa bainha mesmo Cara, eu adorei Ela virou um xodózinho Olha aí só Aí ela cai aqui pro lado Cara, sensacional Abriu Puxou, tá? Então ficou muito legal Essa dinâmica aqui Espero que tenham gostado Tiverem interesse na faca Vocês conseguem ela No ebay apenas, tá? É uma lâmina bem interessante O preço é um pouco salgado Mas no quesito coleção Vale muito a pena Se quiserem isso aqui Eu posso talvez Até fazer um vídeo Mostrando como é que faz É bem bonito É um acabamento legal Na lâmina, tá? Espero que tenham gostado Pessoal Tudo de bom Tchau 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 Tchau